É o Brasil comprando Marcelo tenta o cruzamento A sobra brasileira, Felipe Coutinho, bate bem, tá aí Vai um gol, vai um gol, vai um gol Gol E Felipe Coutinho, bate bem Ele bate bem, tá aí, ó Ele bate bem, tá aí Cadê, Felipe Coutinho? Cadê, Felipe Coutinho? 1 para o Brasil 2x0 para o início Cruzamento, é bom Dá de cabeça Vai na chance, vai um gol, vai um gol, vai um gol Vai um gol, vai um gol É o Brasil Botou pra ver na pinta, não Como a costa bateu Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol É o Brasil Torce pro Benciada de bola, é boa A chance pra Paulinho, olha o toque Olha o toque, olha o gol Olha o gol, olha o gol Gol Felipe Luiz O toque de cabeça Marga pra cobrança, jogou pra área O toque de cabeça, olha o gol Olha o gol, olha o gol Gol Vai pra cima, Marga soca, tem confiança Vai, Marga, vai, é seu É seu, Marga, é seu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol O toque do meio Lançamento é bom Toque de cabeça Para o gol Para o gol Para o gol Para o gol Gol É do Brasil É do Brasil Brasil É do Brasil É do Brasil É do Brasil É do Brasil Obrigado.